Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Adolfo! Adolfo! Agora você vai saber o que é uma verdadeira traição. Uma armadilha que pode terminar em morte. Foi você que matou a Mônica todo esse tempo. Foi você! Só a morte vai deter o escorpião. Nesta terça, seis da tarde. Não, Adolfo! Não faz isso! Últimos capítulos de O Que a Vida Me Roubou. O Que a Vida Me Roubou.